Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta Pintinho Amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Ele bate as ondas, ele faz frio, frio Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as ondas, ele faz frio, frio Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Ele bate as ondas, ele faz frio, frio Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as ondas, ele faz frio, frio Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Ele bate as ondas, ele faz frio, frio Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as ondas, ele faz frio, frio Mas tem muito medo é do gavião Ei!